Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do YouTube, eu sou Antônio Ferreira do canal Homem da Roça. Hoje eu estou indo para Maceió, vou mostrar a vocês a rota daqui para Maceió, é cidade por cidade, não vou passar dentro da cidade, mas vou mostrar a vocês. Eu estou aqui na pracinha do Jeg, em Santana do Ipanema, e vou descer para Maceió agora às 4h50, 10 para as 5h, então vamos ao vídeo. Só isso mesmo. Não estamos perto, estamos passando no povoado Areias Brancas, município de Santana do Ipanema, 12km de Santana para cá. E vamos com o destino, a capital do estado, né, vou mostrar para vocês essa rota. Santana para Maceió dá 205km. E vamos indo nós, lá vamos nós, né. O povoado é um pouco grande, município de Santana do Ipanema, né. Nossa, cara, não apaga só. Estamos saindo do povoado Areia Brancas com destino a 2 Riachas, próximo cidade agora, então lá vamos nós. Estamos chegando aqui em 2 Riachas. Sentida a Palmeiras do Vinho, que é a entrada, né. A gente não passa dentro, essa PES não passa dentro de 2 Riachas mesmo, passa ao lado, mas... Estamos passando na cidade de 2 Riachas agora. E a próxima cidade agora, que a gente vai passar mesmo, é Cacimbinha. Está um pouco escuro, librinado. A librina está muito hoje, mas dá para ver mais ou menos as luzes da cidade, né. Estão passando aqui na ponte do rio do Riachas. E vamos com destino a Cacimbinha agora. Está aqui mais ou menos 10km, 15km por aí, é Cacimbinha. Então, mostra para aqui, viu. Então, lá vamos nós com destino a Cacimbinha agora, viu. Vamos que vamos. E estamos juntos. Estamos, estamos passando aqui na Pedra do Padre Cício. Entre 2 Riachas de Cacimbinha, tem a igrejinha lá em cima da pedra. Muito bacana, uma espécie que tem aqui sempre, sempre dentro do Padre Cício. Vamos com destino a Cacimbinha agora. E lá vamos nós. Cidade de Cacimbinha, meus companheiros. Está a entrada aqui, uma das entradas. Mas tem outra lá embaixo. A gente vai mostrar a outra entrada lá embaixo para vocês. E lá vamos nós. Então, estamos na cidade de Cacimbinha, Alagoas, né. É a segunda cidade saindo de Santana do Ipanema. Cidade. Muito bacana. É no caminho da capital, Alagoas, na Maceió. Vamos descendo para o destino da Maceió. Saímos de Santana logo cedinho para... Para chegar ali para... Aí a gente agora, próxima cidade, tem a entrada. Mas a gente não vê a cidade. É Minador do Negrão. E após Minador do Negrão é... É a cidade de... Estrela de Alagoas. Então, lá vamos nós com destino a Estrela de Alagoas. Passando o povoado de Minadorzinho. Aqui no... A BR passa bem no meio. Mostrando esse povoadozinho para vocês também, viu. Então, lá vamos nós. Estamos aqui na entrada de Minador do Negrão. Cidade não fica na beira da pista. Daqui para lá fica mais ou menos uns 6 a 7 quilômetros. Mas muito bacana a entrada, viu. Minador do Negrão aqui no nosso alto sertão alagoano. Muito bacana mesmo. Uma santa muito linda aqui. Na entrada. E a entrada é bem bacana, viu. Aqui a gente vem em Santander do Ipanema. E aqui vamos para... Primeira cidade agora que a gente vai chegar é Estrela de Alagoas. Então, vamos ao vídeo. O sol ficou muito lindo ali, viu. Muito bacana o sair do sol. A gente está aqui na BR. E olhando essa maravilha aqui para a parte. Então, lá vamos nós para o destino a Estrela de Alagoas. Então, meus coelhos. Estamos chegando na cidade de Estrela de Alagoas. Era antigo bola aqui, né. Quando era povoado. Agora a Estrela de Alagoas. Passou a cidade há alguns anos aí. Cidadezinha muito bacana. A picha passa bem no centro. E... Cidadezinha bacana aqui. Perto de Palmeiras dos Índios. A próxima cidade é Palmeiras dos Índios. Depois daqui de Estrela de Alagoas, né. Uma cidadezinha bacana. Aqui já é um começo de agresto, né. E... Cidade tem muitas árvores aqui. Muito linda essa cidadezinha. Então, vamos com o destino agora. Palmeiras dos Índios. Fica bem próximo. Essa cidadezinha bacana mesmo. E com o nascer do sol fica mais bonito ainda. Então, lá vamos nós. Estamos chegando aqui no povoado Canaficha. O povoado que Freda Mião frequentou muito. Muito bacana. Entra aqui a entrada. Tem a igreja aí. E o brilho do sol está bonito agora, viu. Passando aqui na cidade de Canaficha. Município de Palmeiras dos Índios. E o sol abriu mesmo com vontade agora. Então, lá vamos nós para Palmeiras dos Índios agora. Então, vamos passando aqui no Poço Pé de Serra. Onde sobe para a Serra das Pias. Bom conselho. Garanhuns. Cheio de Penhambuco a entrada é aqui, ó. Poço Pé de Serra. Chama esse posto aqui, né. E agora, a próxima cidade aqui é Palmeiras dos Índios. Estamos chegando já bem próximo. E lá vamos nós. Aqui é o lado de Palmeiras dos Índios, né. Que a pista também não passa dentro da cidade mesmo. Passa nas laterais. Mostrando para você a cidade bacana aqui. Em nosso Agreste, Alagoano. Palmeiras dos Índios e Alagoas, né. Cidade muito bacana. Enquanto a gente mostra mais lá na frente. A gente pega Parapiraca, ó. Essa perra aqui a gente deixa a gente Parapiraca, Alagoas, né. E aqui já é a cidade, Palmeiras dos Índios. Cidade muito bacana. Aqui já é a Agreste, Alagoana. Cidade grande. Tem o Cristo lá em cima, né. Um pouco distante daqui. Mas dá para ver ainda um pouquinho lá. E é uma cidade muito bacana. Cidade Palmeiras dos Índios e Alagoas. Cidade Agreste. Tem esse outro lado aqui, mas tem esse outro lado também. É uma cidade que cresce muito. Aqui no nosso estado de Alagoas. Cidade Palmeiras dos Índios. Vamos sair. A próxima cidade que a gente vai passar dentro mesmo é... Maribona. Tem outras entradas, né, que é outra cidade. Mas para passar dentro mesmo, na cidade é só Maribondo. E tem mais ou menos uns 60 quilômetros daqui a Maribondo. Essa faixa mais ou menos. Tem outras entradas, a gente vai mostrar as outras entradas. As outras cidades. Mas dentro mesmo, só Maribondo agora, né. Mas eu vou mostrar passo a passo para vocês. Essa rota de Santana do Ipanema a Maceió. Capital do nosso estado aqui, Palmeiras dos Índios, né. Está aí. A rodoviária também aqui de Palmeiras dos Índios. Cidade bacana aqui no nosso Agreste Alagoas. Então vamos agora com o destino. A próxima cidade, como eu falei, é Maribona, que a gente passa no centro, né. Mas tem outra cidade. As entradas a gente está mostrando para vocês. Muito bacana essa cidade de Palmeiras dos Índios. Então lá vamos nós. Apertar a entrada para Quebrangulo. Entrar aqui para a cidade de Quebrangulo. Fica 24 quilômetros daqui lá. E aqui a gente segue direto para Maceió, né. BR-316. Então lá vamos nós. Estamos passando aqui no povoado Coruripe do Cal. Né. Povado. Município de Palmeiras dos Índios. Povado até grande. Aqui nessa região do Agreste. Muito bacana o povoadozinho aqui. Muito antigo também. E lá vamos nós para o próximo povoado. Aqui em Caldeirão. Povado Caldeirão. Também no município de Palmeiras dos Índios. É um povoado grande. Maior do que o outro que a gente passou aqui anteriormente. E ele tem casa para todo lado, né. Na verdade. A gente abre esse espaço bem no eixo aqui. Mas nas duas laterais tem rua entrando. É um povoadozinho muito grande esse povoado aqui. Então vamos. Com destino agora o povoado. Chão do Belém. E lá vamos nós. Mais um povoado, meus companheiros. Aqui é Chão do Belém. Município de Belém. Uma cidadezinha que tem logo aqui na frente. Povadozinho muito bacana. E vamos em frente. É o município de Belém aqui. Chão do Belém. Muito bacana esse povoadozinho aqui. Também. Belém fica logo aqui na minha direita. Mas a gente não passa lá. A gente passa na entrada aqui embaixo, né. Então vamos. Lá vamos nós. Temos peito. Aqui a minha direita é a entrada para o Belém. Cidade do Belém. E a minha esquerda é para Taquarana. Muito bacana aqui. Taquarana e Belém. Aqui na minha direita. Lá vamos nós com destino a cidade de Maribondo agora. Estamos peito. Estamos no entroncamento aqui. Onde a gente faz o retorno para ir para Arapiraca. Né. Aqui Arapiraca. Taquarana. E aqui Maribondo e Maceió, né. Então vamos com destino a Maceió. Retorno para o palmeiro dos índios. E nosso destino é Maceió agora, né. Passando em Maribondo daqui a pouquinho. Estamos daqui para Maceió agora é 100 quilômetros. Essa placa aqui. Então vamos. A destino a Maribondo agora. Cidade. E lá vamos nós. Na entrada de Tanque Darka. A cidade fica aqui à minha esquerda. Mas fica logo próximo. E aí vamos com destino a Maribondo. E lá vamos nós. Estamos peito. Estamos chegando na cidade de Maribondo. Alagoas. Estamos chegando no início, né. Na verdade. A cidade mesmo. Aqui é a chegada, mas... Não estamos dentro da cidade ainda. Mas cidade muito bacana. É um cercado de gado muito lindo. É, você vê esse verde aqui no Maribondo. Esse é um cercado de Maribondo. É esse verde muito bacana. Cercado tudo feito. Você só vê o capim. Não vê outro pé de mato. Aqui entra para... Aqui na frente. Cidade Anadias. Entra aqui à minha direita. Minha esquerda. Quero dizer. Aqui é a entrada de Anadias. Aqui é a direita, né. Pronto. Anadias aí. Você entra. E aqui estamos na cidade de Maribondo. Agora a pista aberta, a N16, passa bem no centro da cidade mesmo. É uma das cidades que você vindo de Santana, como a gente vem, a BR passa bem no meio mesmo. É a cidade de Maribondo. As outras sempre passam nas laterais. Nenhuma parte. Mas Maribondo passa bem no meio mesmo. Cidade grande. Muito bacana. Não estamos no centro da cidade ainda, né. Mas... É uma cidade... Bacana aqui já. Aqui já é mais ou menos quase sul, né. Já estamos aqui bem mais próximo de Maceió. Mas ainda tem aproximadamente 50 quilômetros, 60 quilômetros para Maceió. Mas... A cidade de Maribondo é muito bacana, né. É uma cidade... Linda mesmo aqui na... Na região entre Agreste e Sul já do estado, né. Está chovendo agora. Estamos passando aqui com a chuva. Fizemos essa rota toda em Santana até aqui. Não choveu. Mas passando aqui agora. Começou uma chuva. Deu uma paradinha. Mas a picha está bastante molhada ainda. E daqui de Maribondo para a gente passar dentro de outra cidade. É... Só a cidade de Atalai agora. Né. A gente vai mostrar para vocês. Parte da cidade de Atalai e Maribondo. Estamos mostrando aqui para vocês. Que é uma cidade... Pode deixar marchar toda. A cidade que é... É bacana a cidade de Maribondo. É... Bem movimentada a cidade aqui. É... Porque tem rua para os dois lados aqui, né. Os dois lados da BR. Isso aqui é a BR-16, né. Que a gente sai de Santana Néle. Chega em Maceió. Ela passa de Santana Néle até Inajá, Pernambuco, CBR. E estamos aqui nessa cidade linda em Maribondo. E a próxima... E a próxima... Como eu falei que a gente vai passar mesmo, é a cidade de Atalai. Depois da cidade de Atalai, a gente vai passar na entrada de Capela. Capela, Cajueiro, Viçosa. E a cidade que a gente vai passar dentro agora depois dessa, dentro mesmo, é só a cidade da Satuba, né. Que já é... Praticamente Maceió. Vou mostrar aqui. Essa paisagem muito linda. Esse cercado muito bacana aqui. De gado. Muito gado. Nessa região de Maribondo. Tem muitos fiadores de gado. Uma cidade linda. Toda plana. Uma cidade bacana mesmo. Então lá vamos nós. Vamos passando aqui na entrada da cidade de Cajueiro. Entra pra Cajueiro aqui. Cajueiro, Viçosa, Paulo Jacinto, que é abrangulo. Aí você vai pra onde você quer nessa entrada, viu. Então lá vamos nós. Estamos aqui no povoado Xandabranca de Atalaia. A Branca de Atalaia, né. É chamado por Xandabranca. Agora daqui pra Atalaia tá bem próximo. Esse povoadozinho aqui. Município de Atalaia. E agora estamos chegando mais próximo da cidade de Atalaia. Gasolina aqui tá barata. Tá R$ 4,93. Barato mesmo. Agora o diz aqui ainda tá meio caro. Tá R$ 6,60. R$ 62,62. Errum meu. Então lá vamos nós com destino a Atalaia agora, né. Então, Chegamos aqui nos canavial, né. Já chegamos no próximo Atalaia. E essa aqui é tudo cana de açúcar. Muita cana mesmo nessa região. As canas já tudo boas de corte. E muito linda essas paisagens aqui de cana de corte. É cana de açúcar. Muita cana mesmo. Então, estamos chegando na cidade de Atalaia, Alagoas. Cidade aqui já no sul. Alagoana. É a cidade do companheiro Aloysio Chulapa. Jogador do CRB, Flamengo, São Paulo. Jogador seleção brasileira. Aloysio Chulapa é dessa cidade e mora nessa cidade, né. E Atalaia. Mostra aí também essas partes aí. Tem que mostrar tudo. E é uma cidade aqui perto da capital do estado das Alagoas. Pode voltar para o outro lado. Estado bacana. Cidade da zona sul. Muitas canas nessa região aqui de Atalaia. Atalaia, Capela. Tudo cheio de cana. Cana de açúcar, né. Como eu mostrei para vocês ali atrás uma parte de cana. E aqui está a cidade de Atalaia. O companheiro Aloysio Chulapa saiu daqui para percorrer o mundo jogando futebol. E é um dos melhores do nosso Brasil, né. Aloysio Chulapa. Mora aqui nessa cidade. Nunca deixou a cidade dele. Saiu. Percorreu boa parte do mundo, mas voltou. Aqui está o Rio Paraíba, né. Tem bastante água ainda. Sempre que dá um enchente grande tem inundação na cidade. Mas agora está tudo tranquilo. Mas muito bonito mesmo a cidade. Mostra para cá, para ver a parte da cidade. Está aqui, a cidade de Atalaia. A próxima cidade agora que a gente vai passar é Pilar. Só que a gente não passa dentro do Pilar. Nós passamos na picha, né. Pilar fica fora da picha. Então lá vamos nós. Estamos aqui passando na chã de Atalaia, né. Praticamente está uma cidade aqui. Isso aqui começou com duas casinhas, antigamente. E agora está muito grande mesmo. Muito comércio. Tem uma feira muito grande aqui nessa chã. E se brincar, ela está maior do que Atalaia, viu. Do que a cidade mesmo. Aqui é um bairro de Atalaia. Mas muito grande mesmo aqui a chã de Atalaia. Muito comércio. E a feira é enorme a feira daqui. Aqui a gente passava aqui antigamente. Era minuto. 10, 12 casinhas só. E agora está um povoado muito grande. Parece até uma cidade. Aqui a gente entra para a cidade de Cajueiro. Capela. Primeiro Capela, né. Depois Cajueiro. Essa entrada aqui. E aqui a chã de Atalaia é muito grande. Esse povoado aqui. Então lá vamos nós. Muito comércio. Aqui estamos no trevo. Onde vai para Aracaju e Recife. E direto Maceió. Esse trevo aqui foi feito esse viaduto. Passou um montão de tempo para fazer. Mas foi feito aqui depois de Atalaia. Onde você pega o destino. Recife, Aracaju, Sergipe. Sergipe e Pernambuco. Aqui mostra que vieram. Verde tão bonita. Olha o que é o dado. Muito bacana com esse viaduto aqui. Que era perigoso. Antes de ter esse viaduto. Mas ficou muito bacana. Então lá vamos nós. Estamos perto. Estamos chegando na Xandupilar. Povoado do município do Pilar. Povoado muito grande aqui. Xandupilar. Já estamos bem próximo do Maceió. Daqui para Maceió é aproximadamente 21 quilômetros. 22 quilômetros. A gente não passa dentro da cidade do Pilar. Mas passa aqui no povoado. Que é um povoado muito bonito. Para aqui vai para São Miguel dos Campos. E aqui vai para o Maceió. Mas aqui está o... Achando o Pilar. Povoado grande mesmo. Bem movimentado. Os coqueiras bonitos. Essa paisagem aqui muito linda. E o Pilar fica aqui depois da Xand. Só que é no outro lado. Da minha direita. Não dá para... Não passa lá não. Essa BR não passa lá. Você tem que deixar. Deixar a BR entrar para lá. Aqui a gente vai destinar agora a Maceió. Amanhã tem essa cruz para a gente. Passar lá antes de... De Maceió. Mas... Xandupilar aqui. Essa BR até Maceió. Ela é bem movimentada. Movimento grande. Você não tem como andar. Mais do que isso. Aqui nessa BR. Por conta do movimento. Bem movimentada mesmo. É... A minha direita aqui é casa. A esquerda aqui é Maceió. Que faz parte da usina Otinga Leão. É muita cana. Está perto de começar o porta cana. Já. Muito cana mesmo. Tem essa região aqui. Então vamos destino a essa turma. O porta de cana começou por aqui. Mas olha como está aqui de cana cortada. Caminhão pegando. Muito bacana viu. O porta de cana aqui nessa região de... Está achando o pilar. Está achando o pilar. Muito bacana mesmo. E... Começou esse corte. E está bacana demais aqui. Viu. Então... Só escondeu. Só quando eu abri agora. Está para ver. Está para ver. Não dá não. Não dá para ver. Vamos com o coelho. Fica aqui acima da... Cidade de Satuba. Cidade de Satuba. Está aqui. Já surgiu o mandaú. Muito bacana. Paisagem linda. Hein? Dá não para ver? Cidade de baixo. A gente mostra mais. Lagoa mandaú com bastante água na parte de cima da Satuba. Meus companheiros. Está muito lindo. Viu daqui. Dá para ver uma paisagem muito linda. Então vamos mostrar a parte de baixo. Lá vamos nós. De Satuba já. É... Aqui está a entrada. Essa entrada aqui é de Coqueiro Seco. Santa Luzia do Norte. E Coqueiro Seco. Né? Está aqui as minhas direitas. E aqui nós estamos chegando na cidade de Satuba. Está aqui o rio mandaú. Mostra a parte de cima aqui do rio mandaú. E mostra a parte de baixo também. Muito bacana o rio mandaú. Tem bastante água, né? Ele passa aqui nas margens da cidade de Satuba. Rio muito grande. A cidade de Satuba está aqui. A última cidade para chegar... Em Maceió, né? Vindo de Santana do Ipanema por essa rota que eu vim. Essa é a última cidade que a gente vai passar agora. Cidade de Satuba em Alagoas. Depois dessa é Maceió. A capital do estado, né? Não é uma cidade muito grande. Essa é uma cidade pequena. Mas ela fica praticamente emendada com Maceió. A capital, né? Mas ela está crescendo para alguns lados, né? Mas é uma cidade muito antiga. Aqui na cidade de Alagoas. E passa o trem aqui embaixo, né? A linha dos trens. Passa a parte de baixo também. Tem muito mato agora. Então vamos só. Mas está muito... Essa enchente agora que deu há uns dois ou três meses. Essa parte de baixo da cidade da minha direita ficou... Muitas ruas largadas aqui na cidade de Satuba, né? Ela também é um pouco baixa. E esse rio Mundaú, quando ele enche... Que ele despeja no mar... No oceano. E quando ele enche que a maré também está cheia... Aí represa a água. Aí invade essa cidade. Mas aqui onde a gente vai na picha mesmo... Não chega água, não. Fica as águas das chuvas, né? Quando é muita. Mas aqui a picha é para baixo. Esse outro lado da minha direita... Já tem uma rua aqui... Abaixo fica toda largada. Então é mais uma cidade. O nosso estado de Alagoas que eu mostro para vocês. Cidade de Satuba em Alagoas. A última cidade para a gente chegar na capital do estado. É... Bem movimentada aqui. Por conta que nós estamos chegando já na... Na capital, né? Mas aqui ainda é cidade. Cidade vizinha. Capital. Mas essa rua descendo. Olha, essa rua descendo ali embaixo. Ela inunda. Quando a lagoa... Quando o rio Mandaú enche. Para cima é rio. Quando passa daqui já é a lagoa. Chama Lagoa Mandaú, né? Eu já mostrei para vocês em alguns vídeos. E... É muita água... Que... Fica dentro dessa cidade. Quando esse rio enche mesmo. Que a maré enche também. Aí represa por essas partes de baixo todinha. Aqui da cidade de Satuba. Agora a gente vai subir... Tem só essa ladeira aqui do Catolé. Para a gente subir. Para chegar... No começo de Maceio, né? Para... Não vou mostrar a cidade... Inteira para vocês. Eita, pedrozinho de amolecha. Não vou mostrar a cidade inteira para vocês. Porque... É muito grande. E eu vou... É mostrar para vocês só até aqui a chegada. Estamos se aproximando. Então lá vamos nós. Vim dar aqui a ladeira do Catolé, né? Ali já é Maceio. Aquele lado lá. Aquelas casas lá. E... Estamos de Maceio. Não estamos dentro da cidade ainda, né? Mas estamos já... Você subiu essa ladeira aqui. Chega... No começo da cidade. Na capital... Na capital alagoana, né? E tem essa ladeira do Catolé. Que é uma ladeira muito grande para subir. Quando você acaba de subir ela... É... Chega na cidade. Mas a terceira faixa está interditada. Aí agora tem esse movimento de carro aqui... Para subir. Você tem que subir tudo por uma faixa só. Aí... Fica mais devagar. Mas a gente... Praticamente já chegamos na capital... Das Alagoas, Maceio, né? Vai estar devagar demais agora, né? Tranquilo. Chegamos na capital, né? Chegamos na capital. É o comecinho. Daqui para a gente sair fora da capital... Vai mais ou menos... Uma hora. Mas o meu intuito era mostrar... O trajeto de Santana para... Capital, Maceió, em Alagoas. Então... Foi mais um vídeo para o canal Homem da Roça. Se vocês gostaram, inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho de notificação. E já estamos na capital... De Alagoas. E... Aí, encerrei. ... Obrigado.